Eduardo Braga também falou sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Participei em 1992 do processo de impedimento que tivemos na época do presidente Collor. 20 anos passados, você olha para aquele processo e não vê golpe, porque aquele processo mostrava que havia uma contaminação efetiva da presidência da República, que o Brasil precisava de novos caminhos. Eu tenho sinceras dúvidas com relação ao processo atual. Eu não sei se daqui a 20 anos, olhando para trás e fazendo uma reflexão, será que este processo foi suficientemente embasado em contaminações que pudessem levar a crime de responsabilidade? Não creio.